Música 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 E aí, segura, 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 vai matar, vai matar o copo de medo, chega, meu pai, perto, vai danistar a mulher, que é a mulher pervalente, vai matar o copo de medo, rapaz, quero ver, quem é o que está acontecendo, como é que está acontecendo? Está tão lindo com você? Não está parecendo, sabe com quem? Isso é Maria, meu Deus, você é Maria, o oficial está incomunsal, você está querendo pegar essa mina, está querendo só dançar com você, está aqui só dançar, a minha prazoada, a menina, está pensando que essa mina é, ok? E aí, segura, 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 seg Se espanta ai, se espanta ai Se espanta ai Se espanta ai Se espanta ai É bom chamar a plateia Venha, venha Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá